O que é o professor? Oi, 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 de volta aqui, é que a internet aqui tá lá. O exercício 3 da página 278, eu passei todo o meu cérebro nesse exercício. Então, você espera um pouquinho que a gente já vê isso aí, peraí, relaxa, relaxa que a gente já viu, peraí. Eu acho que eu acabo sendo do mal, porque eu falo umas coisas. Que tem nada a ver, aí as pessoas ficam bravas comigo. É porque você fala demais. Você fala demais. É porque uma coisa é simples, você explica de um jeito, eu entendo de outro e dá certo, eu tenho explicado o meu jeito. Tudo bem. Felipe, Felipe, presta atenção. Boa noite. Que boa noite. Felipe, presta atenção. Tudo bem, se você aprendeu, se você entendeu de um outro jeito, ou se você encontrou uma maneira mais fácil de fazer, ok, Felipe, não tem problema. Tá, desde que seja certo. E o jeito que você tá fazendo também funciona. Agora, o que acontece, Felipe, que o povo fica bravo? Por que que o povo fica bravo? Porque você quer mostrar o jeito que você tá fazendo. É por isso que o povo fica bravo. Aí o povo não entende o jeito que eu faço e o jeito que você faz. Aí fica difícil. Então, sim, o seu jeito. Você já falou pra mim o jeito que você faz. Eu já te falei que tá certo. Ok, guarda pra você. E deixa eu falar pro jeito mais prático, né, o jeito... Olha o outro comendo. Mas, Pedro, de Deus, a minha aula é o quê? Refeição? Toda aula é a mesma coisa? Professor, eu já comi algumas aulas. Sim, tudo bem. Eu não fico brava de comer. Agora o Pedro exagera, né? Ele usa e abusa, professor. Eu como... Eu não tenho problema. Pode comer, não tem? Eu não fico... Pra mim tá tudo certo. Pode comer. É que ele exagera, né, meu? Ele passa as duas aulas comendo. Que impressão. Ele usa... Chaco sem fundo. Ele usa e abusa, professor. Aí o exercício que é bom ele não faz. Vamos lá, André. André? Vamos lá. Vou explicar de novo. Com outros números. E você vai anotar e vai deixar um exemplo bem claro aí perto... Que você. E vai escrever em cima assim. Fazer assim. 25% de 50. É 25. Esse por cento. Quer dizer, dividido por 100. Esse sinal de B é um sinal de vezes. O resultado é dividido por 100. E o 50 vai ficar lá. Então vai ficar assim, ó. 25 sobre 100 vezes 50. Lembra que o 50 tinha o número 1 embaixo? E como é que eu faço a multiplicação de infração? Esse vezes esse. Aí você multiplica. O que der vezes esse. Não é isso? Ô, professora, mas o C não devia ficar em vez do 50? Hã? Ó, professora, é exatamente do jeito que eu faço. Só que eu troco o 50 pelo 100. Não. Você vai fazer desse jeito. Tá bom. Desse jeito, André. Imagina que eu sou o professor de natação lá. E tô corrigindo uma abraçada. Tá bom. Você não discute com ele. Discute. Não. Não. Também não vai discutir com ele. Também não vai discutir comigo, não. Você vai fazer desse jeito. Se não nada é meu burro. Né? Você não vai discutir, não. 50 vezes 25 é 1.250. 100 vezes 1 é 100. 1.250 dividido por 100 é 12,5. Então, 25% de 50. Então, 25% de 50. É uma conta aleatória. De 50. Não é aleatória coisa nenhuma. É 12,5. É de alguma questão, então? Não, eu acabei de inventar. Então... Não, eu acabei de inventar. Não, eu acabei de inventar. E se, por acaso, a gente tiver que dividir o 100 por um número que não é dividido por 100? Se o número não for dividido por 100? Não. Toda vez que você chegar aqui, ó. Toda vez que você chegar aqui, você vai ter dividido por 100. A menos que isso aqui seja uma fração, mas aí você vai ter múltiplos de 100. Se aqui fosse 50 dividido por 4, você ia ter 400 aqui. E aí seria 100 vezes 4. Agora, professora... Você vai sempre dividir aqui. É isso que eu quero dizer, Júlia. Quando você chegar aqui, ó... Eu faço do mesmo jeito que você. Então, mas anota. Anota isso aí no seu... Faz um outro cartaz com isso aqui. Aqui em cima você vai escrever assim, ó. Fazer assim. É. Senão eu vou perguntar de novo pra sua mãe a respeito do cartaz. Viu, Júlia? O cartaz eu esqueci na escola e eu tô na escola agora. Você tá na escola? Tô. Hã? Aqui, ó. Pera aí. Professor, agora deu inveja. Porque ontem parecia que ele tava na escola. Eu também. Mas você... A mãe dele é todo na escola, não. Se a mãe dele vai pra escola, ele tem que ir também, não. Aqui, ó. A mesa... Professora. Ah, professora. Professora. Olha, você tá lá. Você tá na sala. Professora, sabe que eu fico pensando que quando ele tá na escola, depois que acabar a aula... Tipo, sei lá, você vai pra natação, André? Eu almoço, vou pra natação, depois eu... Professora. É, depois eu fico brincando e fazendo... Ih, mano, você tem a escola toda pra você, mano. Me deixa mó legal. Eu ia ficar brincando. Professora. Desenhar, jogar bola na quadra. Você e você mesmo, né, mãe? Nossa, que divertido. Ah, professora. Que divertido. Vai sozinho e não é legal. Eu garanto que ele preferia estar na casa dele, não é o PMD. Muito tônico. Verdade, professora. Pelo menos no videogame eu consigo... Professora. Eu garanto que ele ia estar em casa com o videogame. Mas não tem jeito. Sua mãe trabalha, tem que ir. Não tem jeito, André. Professora. André. Eu tive uma ideia muito estranha. Professora. Então é fácil de lembrar isso. É só trocar os 50 pelo 100. Eu não sei o que você vai fazer. Você vai fazer desse jeito. Desse jeito. Ah, não. É só em verdade. André. Não vou abrir pra discussão. Não vou abrir pra argumentação. Normalmente eu deixo o aluno argumentar. Ah, não. Seu caso sem argumentação. É assim que você vai fazer. Quando você tiver que calcular uma porcentagem de alguém, é esse o esquema. Pra você não errar mais e pra você entender como é que funciona. Certo? Professora. Oi. Quando, por exemplo, não é um número múltiplo de 100, ou você simplifica no começo ou no final, né? Por exemplo. Sim, você vai sempre chegar. Toda vez que você estiver calculando a porcentagem de algum número, você vai sempre chegar em alguma coisa dividido por alguma coisa. E é só fazer a conta que você vai fazer aqui, gente. Se o cara é múltiplo, se não é múltiplo, se deixa de ser múltiplo, não faz a menor diferença. Aqui poderia ser 3 dividido por 4. Professora, o jeito que eu tava... Seria 0,7 e pronto. A porcentagem seria 0,7. Aqui não precisa ser múltiplo de 100, nem não múltiplo de 100, entendeu? Aqui você chega aqui nessa conta e faz a conta de dividir. E vai lá ver o que deu. Ah, deu um número decimal? Ok. Deu um número inteiro? Ok também. O número que dá aqui é exatamente a porcentagem que você tava lá calculando. Primeiro. Tá fazendo um barulho e eu não tô te escutando, filha. Só tá fazendo... Professora. Fala, Felipe. Professora, eu tô pensando na escola fazer um negócio, meio que um tour, tipo... Vai ser um salão, meio que um tour por dia, pra gente ver como tá. Não inventa a moda, Felipe. O ano que vem, todo mundo junto. Todo mundo junto, naquela sala. Eu acho que minha mãe... Pra quem precisar, vai abrir o integral. Oi? Eu acho que minha mãe vai abrir o integral só, né? Porque o integral dá pra fazer recriação, né? Porque só pode abrir pra recriação. Quem é do integral dessa sala? Era, eu era. Ô, Mars, quando ele tá falando de integral, eu acho que ele tá falando dos pequenininhos. É. É dos pequenininhos, tá falando. Não é dos marmanjos, não. Por que que tá todo mundo confundindo o Marcos com o John hoje, professora? Ah, é uma lua. É verdade. Tô me confundindo tudo também. Desculpa. Você já copiou, Felipe? Eu também tô confundindo com o Luan. André, você já copiou pra eu poder apagar? Já. Já mesmo. Já. Se o seu já não foi muito convincente. Eu já, professora. Já, já. Ah, então tira um print da tela. Já, já. Eu vou sair da tela. Eu vou tirar esse print esquerdo. Vou aproveitar que você não entra. Eu também fiz isso. Eu copiei também. Tira o print da tela. Pronto. Eu tenho certeza. Tem problema? Professora, mas não é número decimal? Assim? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Ô, professora, mas posso falar uma coisa? Eu entendi uma forma de... Eu assisti alguns vídeos, eu vi uma forma bem mais fácil de... Como se fala? O negócio lá que eu não sei fazer direito. Simplificar. Mínimo multiplicar. Simplificar? Então, isso é 30, senhor André. É, cortando zeros. Né? Simplificação. Eu sei. Sobre subtração de fração. Isso eu deixei lá um joguinho pra justamente pra melhorar isso. Você tem jogado aquele joguinho? Não, não tem. Sim, mas professora... Eu tenho uma pergunta. Pode... Mas pode ir cortando zeros? Pode, minha filha. Toda vez que você corta um zero, é porque você dividiu por 10. Você não... Quando é que você tá cortando um zero? Tá dividindo por 10. Entendeu? Fala, Júlia. Você cortar dois, você tá dividindo por 100. Eu sei. Para de te morder, André. Eu não te morder. Já tá fazendo autoconiburismo de novo? Fala, Júlia. Tá ruim seu microfone, filha? Fala, Júlia. Não, nada não, professora. Ah, então tá bom. Professora, vamos lá fazer o quinto agora. Vamos apagar isso aqui. Professora, depois você pode fazer... Peraí, professora, peraí, professora, peraí, professora. Peraí, o quê? Eu quero fazer uma coisa primeiro. Para uma sessão de cinema, foram vendidos 125 ingressos. Então, o total... São 125. Calma aí, professora, ainda não corrija. Eu tô tentando fazer essa ponta agora. Eram do tipo meia entrada. Então, meia entrada... Era um total de 65 ingressos. Qual foi, em relação ao total, a porcentagem de ingressos? Tá bom. Então, eu vou ter o quê? 65 dividido por quanto? Calma aí, professora. Não é 125. 65, 125 avos. 65, 125 avos. É isso. Certo? 1, 2... Professora, posso falar de jeito que eu fiz? Não sei. Duas coisas. Posso falar de duas coisas? Ó. Dois jeitos. Dois jeitos. Se eu dividir 65 por 125, é 0,52. Sim ou não? Sim. Sim. Esse é o resultado. Se eu multiplicar por 100, eu vou chegar em 52%. Calma aí, deixa eu ver. Tinha ou não? Calma aí, professora. Faz 0,52 vezes 100. Entendi. Pra fazer quanto vezes 100? 0,52. Ah, vai dar 52. Isso. Ou, eu vou fazer do outro jeito. 65, 125. Eles são múltiplos de 5? Sim. Sim. Quanto dá 65 dividido por 5? 13. 13. E 125 dividido por 5? 25. 25. Quanto dá 13 dividido por 25 agora? Não, não. Não, não. Não vai fazer assim. Pera aí. Não vai fazer de outro jeito. Aí não tem que fazer o 25 virar 100? Eu tenho, não. 13 por 25 tem que ser igual a quanto? Aqui embaixo tem que ser 100, não é? Sim. Aqui embaixo tem que ser 100, não é? Sim. 25. Como é que 25 vira 100? Multiplicando por 4. Vezes 4. Se eu multipliquei por 4 aqui embaixo, o que eu tenho que fazer aqui em cima? Multiplicar por 4. Multiplicar por 4. 13 vezes 4? 52. Professor, aqui também é igual a quanto? 52 por 2. Por cento. Posso falar duas coisas rapidinho? Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Sim ou não? Não. Sim. Quem falou não? Quem falou não? Eu. Vamos lá, André. Qual parte do... Ô, Bruxora, mas eu fiz o que eu falo e deu errado. Pera um pouco. Pera um pouco. Vamos organizar a bagunça. Você não entendeu aqui em cima ou você não entendeu aqui embaixo? A de cima. A de cima. Divide lá, 65 por 125. Não, é porque eu fiz a conta que você falou e deu errado. Que conta que eu falei? A conta que você falou pra fazer. Mas cadê a porcentagem que tá aqui, menina? Como assim a porcentagem? É. Aquilo lá vai funcionar quando você tem que calcular tantos porcento de alguma coisa. Oh. Aqui você não tem que calcular tantos porcento de nada. Ah, então deixa pra lá. Ai, 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 são coisas diferentes. Pera um pouquinho, gente. O André tá todo enrolado, olha, parece um zon. Mas, professora, mas como assim? Eu tenho que calcular porcento assim pra chegar a uma porcentagem. Presta atenção, presta atenção em mim. Ele dizia, o exercício diz assim. Que tinham 125 ingressos pra ser vendidos. E que 65 deles foram vendidos. Ele quer saber quantos porcento de 65 ele vendeu. É isso que ele quer saber. Como é que eu monto isso? O total é sempre embaixo na fração, não é? Aham, 125. 65 foi o que ele vendeu, não foi? Ele vendeu 65 de 125, não é isso? É, divisão. Certo? Ele vendeu 65 ingressos do total de 125. Então, é divisão essa conta, certo? Isso. É a razão de 65 pra 125. Tá. Tá? Se eu dividir 65 por 125, eu vou conseguir 0,52. Mas eu preciso que isso seja feito em porcentagem. Pra ser por cento, eu tenho que multiplicar por 100, não tem? Sim. Pronto. 0,52 vezes 100 é 52%. Esse é o jeito. Como é que a gente tava fazendo lá no começo da apostila? A gente não pegava a fração e transformava assim, ó? Sim. Não sei aqui o que tinha acontecido. A gente não tava fazendo assim? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Então, primeiro eu fui lá e simplifiquei, né? Eu vou precisar 100 aqui, né? 125 não vai lá, né? Eu olhei e vi que os dois são múltiplos de 5. 65 dividido por 5 é 13. 125 dividido por 5 é 25. Aí eu vou ter que descobrir lá. 25 tem que virar 100. 125 é 4. Multiplico por 4. 4 aqui, eu tenho que multiplicar por 4 lá em cima. Sim. E aí já sai lá, 52 por 100. Eu só botei o símbolo lá. Certo? Ô, professora, eu acho mais fácil lá de cima. Eu também acho. Mas a gente tem duas opções. Dá pra fazer dos dois jeitos. Vamos lá. Quem mais não entendeu? Eu, 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 eu. Qual é o que funciona? Mas eu multipliquei... Fala, Augusto. Eu multipliquei 0,52 por 100. Aí ficou 0. Aqui, filho. Não, eu sei, mas aí ficou 0,0. 52 vezes 100 é 52. 0,52 vezes quem? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. Abaixa 0, 0. 1, 2 casas, certo? Certo. 1, ó. A firma não tá aqui escondidinha, aqui, ó. Sim, tá. Então, vamos lá. 1, 2 casas. Ela vem pra cá, ó. Eu também quero fazer isso. 52. E esse zero aí do lado, é 52? Eu posso encher de zero aqui, ó. É porque é 0,52 o resultado. Eu posso encher de zero aqui. Vai continuar a 152. É, essa era a minha dúvida, professora, porque chegou exatamente aqui. Não. Eu posso encher de zeros aqui à esquerda. E vai continuar a 152. O que importa são os zeros à direita, quando eles estão antes da vírgula. É. Né? Zeros significativos são os zeros que estão à direita do número e antes da vírgula. Professora, mas eu também podia confundir com 5.200. Não, porque eu tinha que contar as casas lá. É, tem vírgula. Tem vírgula. Tem vírgula. Tem vírgula. Tem vírgula. Mas, professora, a minha outra coisa que eu queria falar... Estamos no mesmo lugar, Felipe. O quê? Não, o Felipe perguntou. Ele caiu, voltou. Ele está perguntando onde a gente está. Falando para ele que no mesmo lugar. Professora, é... Fala, Rússio. Você pode fazer... Bom, acabou aqui o exercício 5. Então, indo para outra página... Práginas, ó. Página. Você pode fazer o exercício 1, professora, que eu estou com uma dúvida. Posso, filho. Que página que é? Na outra, foi. 189, exercício 1. Espera. 2, 7, 9? Espera aí, professora. É? Ainda não... Deixa fazer, deixa fazer. 2, 7, 9. Tá, porque... Tá, vamos lá. Fala, vamos lá. Todo mundo vai fazer, então. Pronto. Não, espera. Deixa a gente fazer. Ah, tá bom. Não, ela mandou vocês fazerem. Vou esperar. Eu vou... 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 Augusto, qual que é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? É porque na marca B e na marca C, deu o número decimal. Não, senhor. Ah, tudo bem. É, então. Não deu, não. É. Essa é a dúvida. Não dá o decimal, não. Dá o número inteiro. Então... Dá o número inteiro. Eu sei. Essa é a minha dúvida, professora. Por que que dá o decimal? Escreve no chat. É porque eu fiz... Eu fiz... Eu fiz o chato. Quando o chat... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se é. É a mesma que essa aqui, ó. Você tem que transformar a fração... Tem que transformar a fração em porcentagem. Vai transformar a fração em porcentagem. Não é... Você não tá calculando alguma coisa por cento de... Você tá pegando a fração e transformando em porcento. Tá bom. Você escreveu no chat, Augusto? Tô escrevendo. Ah, tá bom. É que eu sou... É que eu sou acelerada, né? Pedro, eu não escutei uma dúvida sua. Eu não escutei uma dúvida do Natan. Nem do Duan. Nem do John. É pra fazer um... Porque... Tá fazendo um baile que do Adão... É, é pra fazer um... É, é pra fazer um... Professor, eu tenho uma dúvida. Nem do Enzo. Professor, eu tenho dúvida nenhuma de vocês ainda. Aqui a aula roda em torno do Augusto, da Júlia, do Felipe e do André. O resto do povo fica tudo quieto aí. Eu preciso que vocês me falem as dúvidas. Como é que eu ajudo? Professor, pode falar uma outra dúvida? Fala, meu filho. Professor. Olha, se dividir... Olha, se dividir... Olha, aqui na marca A, vai ser dividir 20 por 4, certo? 4 por 20. 20 é um total. Tá bom. Por isso que eu tô errada. É. O total é sempre embaixo, André. Tá bom. Mas, nesse caso, tem que fazer dividir, não D, né, professora? É de dividir. É a razão de 4 pra 20. É 4 em 20. Não é D. É 4 em 20. Aqui, ó. Era 12, era 13, era 65 em 125. Eu já postei como que eu fiz. Toda a página minha tá cheia de conta. Professora, eu já postei como que eu fiz. E ela tá conversando. Professora, eu já postei como que eu fiz, tá? Tá, deixa eu ver. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Por isso que eu esperei... É o contrário, Augusto. Não é 20 em 9. É 9 em 20. Tá, então é pra... Professora, eu vou apostar. Então é pra colocar o 9 na chave e o 20 no dividendo. Não, vai o 20 na chave. Então, foi o que eu fiz. É 9 em 20. É 9 dividido por 20. Professora, eu postei... Ah, não. Eu postei pra todos. A marca A tá certa, André. Tá certo. Olha, Paulo. André pegou no breu agora. Tá certo, André. Eu sei. Eu postei pra todo mundo. A marca A tá certa. Eu postei pra todo mundo. Oi, professor. Quem que é que foi? Cadê Simone? É o John. John, só que é 20%, né? Tem que escrever em porcentagem, John. Tá certo. Mas é pra escrever em porcentagem. É 20%. Professora, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Tá, entendi. Calma aí, professora. Eu vou marcar aqui e você vê se tá certo. Vamos lá, Felipe. Tá certo, Felipe. Professora, é porque eu não consigo achar. Minha irmã já me conhece a marca de porcentagem. Você já entendia isso. Professora, então é assim, ó. Então é o 9 aqui e o 20 na chave. Isso, Augusto. Isso, isso, Augusto. É o 9 aqui e o 20 na chave? É. Porque é 9 em 20. 9 em 20. Ué, vamos ler o problema? O jogador da cantina, ele tem 20 alunos. Professora, eu vou te mandar no chat pra Vada. Desses 20, 9 preferiram a marca B. Então ele tem 20 ao total. Vou postar pra você. Ah, deixa eu só colar, Augusto. 20 ao total, não é, Augusto? Sim. E na marca B ele tem quantos alunos? 9, não é? Sim. Então é 9 em 20. Certo. Então, professora... Aí esse cara aqui vai virar 100. Como é que 20 vira 100? Multiplicando por 5. Pese 5. Aqui vai dar quanto? 45. 45. Isso é 45%. Tá, certo. Ah, já sei, professora. Eu acertei a divisão, só que eu esqueci de multiplicar por 100, que nem na outra. Ei, 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 ei. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Professora, vê se tá certo, meu. Eu postei, professora. Ô, manda no público falando. Ah, professora, faz sentido. Senhora, tá certo? Deixa eu ver. Cadê? Eu também vou postar da marca C. Ah, cadê? Tá certo, André. Uhul! Tá, é... Vou postar da marca C agora. João, você tá me mandando no chat público. Muito bem, seu André. Finalmente entrou na sua cabeça. Ô, professora, é pra eu fazer o quê, já que eu já fiz a... Vamos comemorar, professora. Falta a B. Eu te mostro o que você colocar. Então vai, faz, Pedro. Você já viu o gráfico também, ô, Felipe? Perdei, professora. Eu já fiz. Deixa eu ver seu gráfico. Professor, é porque se você aí, vão ver as respostas. Não faz mal, deixa eu ver. Pegar régua aqui. Ah, põe de cabeça pra cima, né, Felipe? Misericórdia. Tá de lado isso aí, eu não tô enxergando nada. Olha, agora botou de boa na cabeça. Ô, Felipe, o primeiro tá lá marcando no 20? Tá, tá certo, Felipe. Tá certo. Professor, é por... Tá, mas peraí que eu vou te dar outro pra fazer. Peraí. No celular, porque normalmente minha irmã é que tira as fotos. Ah, é? Faz o 4 da página 281. E esse é o último que nós vamos fazer nessa série. Ah, professor, agora eu não consigo enfrentar mais a câmera. O 4, 4, 4, 4, 2, 8, 1. Professor, eu acho que eu tô falando sério. Deixa eu ver. Põe mais perto da câmera. Isso, Joe. Beleza. Eu posso mostrar o meu pra ver se tá certo? Pode. Eu acho que eu vou te dar uma linha, mas... Você vai dar uma... O seu lápis é muito claro. Eu não enxergo nem quando você entrega os negócios pra mim. O seu é uma nota que ficou baixo porque eu não enxergo o que você me entrega. Viu, Pedro? Tá certo. Vou aí. É. Eu não enxergo o que você posta. Você escreve tão leve no lápis e a foto fica tão clara que eu não enxergo. Aí eu boto 6. A B? Deixa eu ver, André. Pai a A. Pai a A2? Pai a A2. Ai, continua mentindo. Multiplicando. Isso. O processo. O processo. A marca B ficou 0,35? Não, 35. O Pro, já é 11h57, tá? Só pra avisar. Hã? O Pro, professora. Já é 11h57. Vixe. O Pro, professora. Ó, marca aí o para conferir. Não, peraí. Marca aí o para conferir. Que é pra... Hoje é 29, hoje é terça-feira. Pessoa, eu vou te mandar a resposta. Pro dia 2. Marca aí o para conferir pro dia 2. Dito. 2 do 9. Essa é a semana ainda, hein? Para conferir? É. Tem que perguntar. Certo, Pro. Pro, a C ficou 40? A C. Professora, eu te mandei a 4. É. Eu também, professor. Eu te mandei. Te mandei. Era um pouco. Ficou, Pro? Não tem, não tem. Não tem C. Ah, você fala de coisa. A marca A é 20%. A marca B é 45%. E a marca C é 35%. Ah, tá certo aí. Nossa, eu inverti tudo. Como assim? Eu pensei que a marca B fosse 40... Pensei que fosse... É... 40... Dá um pro beijo. Você, Mar. Não. Não, Enzo. A marca A é 4 dividido por 20. A marca B é 9 dividido por 20. E a marca C é 7 dividido por 20. Cadê o Enzo? Entendeu, Enzo? Acho que é isso aí. Sim. Obrigada, Pro. Nada. Aí depois você constrói o gráfico de barra lá, tá? Tá, e é pra te mandar a caixa de sol também? Ó, pra casa ficou o para conferir. Certo? E o último exercício aí dessa página? Ei, Pro, é pra te mandar a caixa de som hoje? Eu te mandei. O 4 da página é a 2 da 4 do 1. Eu te mando, tá certo? Só pra fazer o conferir? Eu não consigo nem pensar com vocês falando. Deixa eu mostrar a marca. Certo? Ei, Pro, eu não entendi nada que você falou. É só pra fazer a para conferir? Pro dia 2 do 9. Vai ser a primeira atividade do quarto bimestre. Tá bom. Professora, eu vou postar pra você no chat uma coisa. Tá, meu Deus, como vocês sabem mesmo. Professora, eu já posto. Porque na última coisa é B de bola? Isso! Tá certo, professora? Acertei, acertei. O 4 da, esse daí, esse 4 da página 2, 8, 1, é a alternativa B, 72 graus. Aí, quando é que a gente tem aula de novo? Deixa eu ver. Eu nunca sei. Amanhã. Amanhã. Certo? Pra amanhã, o que que eu quero que vocês façam? Pra amanhã. Que vocês leiam. Só lê. E faz o resumo minúsculo, minúsculo, do capítulo 18. Leia e faça o resumo minúsculo do capítulo 18. O que que é o resumo minúsculo? É dizer o que entendeu. Tá? O resumo minúsculo é assim, ó. Você vai pegar lá o primeiro toque lá. Cadê, meu Deus? Nem logo. Localizando pontos no plano. O que que você entendeu de localizar planos no ponto? Ah, eu entendi que ia marcar dois pontos. Pronto, acabou. Nossa, é só isso? Sério mesmo? Aí vai lá. O próximo toque. O próximo toque. É brincadeira ou é sério mesmo? O que que eu entendi de ampliar e... Mas ainda não deu o próximo livro. Não é, é o mesmo livro. É o terceiro trimestre ainda. Nós estamos no mesmo livro. É? É o capítulo 18. É o próximo capítulo. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Nós não estamos no mesmo livro ainda, não. Tá? Eu não vou nem pedir, ó. Presta atenção. Eu não vou nem pedir pra postar isso. Eu vou deixar isso lá no mural. Que aí depois, no final de semana, eu peço isso como atividade. Tá? Por enquanto vocês fazem um resumo bonitinho, minúsculo. Leiam o capítulo com cuidado. E me faz um resumo minúsculo. Tá bem pequenininho. Só do que vocês entenderam. E o que que eu quero que vocês... O que que eu quero que vocês entendam? Como é que faz... O que que é... Na verdade, a única coisa que eu quero que vocês entendam é... O que é plano cartesiano. Bom. Tá bom. Tá bom. Pra vocês entenderem o que que é um plano cartesiano, eu já vou ficar feliz da vida. Só colocar essa campanha de cartesiano. Eu vou pesquisar sobre... Eu vou ficar feliz. Ah, eu quero saber. Eu quero que vocês consigam entender o que é ponto e o que que é plano cartesiano. Pronto. E a coisa do espaço do mundo. Certo. Tá bom, meus amores? Até amanhã. Eu me criei de novo, né, professora? Tome, tome. Tome, tome. Eu me criei de novo. Sim, mas essa é legal. Essa é legal. Isso aí todos já fazem... Isso aí todo mundo já faz brincando. Sério? É. Ufa, plano cartesiano. Vocês já fazem brincando. Tchau, amores. Até amanhã. Tchau. Tchau, progredo. Tchau. Eu gostei do chat, professora. É, deixa aí. Tchau, até amanhã. Volando cartesiano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.